Não há dúvida alguma que a derrubada das matas, em certos casos, é inevitável e em outros recomendada e necessária pela impossibilidade de fazer as madeiras chegarem até o mercado, ficando assim o terreno improdutivo, depois de uma só colheita, apesar de ser de primeira ordem. Mas é justamente para resolver estes problemas todos e conciliar estes interesses que o serviço florestal deve intervir, demonstrando para que serve e por meio do aumento das rendas do Estado pagar e com ágil os dinheiros públicos que com ele são dispendidos. Está, pois, claramente indicado qual deve ser o programa para o começo do serviço florestal paulista. E estão fixados os pontos principais a desenvolver desde logo. São eles. São eles. Classificação das matas e determinação das condições pretéritas pelas espécies principais das madeiras. Estudos sobre o método mais prático para uniformizações das matas pela eliminação das espécies inferiores e introdução de melhores onde faltam, tomando em conta as condições locais. Experiências sobre os processos mais rápidos de multiplicação das espécies, de valor e estudos sobre as causas perturbadoras da propagação, como insetos, parasitas, animais superiores, etc. Investigações e estudos sobre os problemas dos transportes e comércio das madeiras. Eis os pontos práticos sobre os quais devem ser dirigidos os estudos no começo, assim como relatórios minuciosos publicados a fim de manter os interessados a fim de manter os interessados à corrente dos progressos obtidos. E assim promover a execução das medidas que a experiência mostrou. Mostrou-se vantajosas. Mostrou-se vantajosas. Interessante, ele fala da sustentabilidade financeira do serviço florestal, que deveria se pagar a partir dos recursos. E ele está falando também aqui já um pouco da questão da divulgação científica. Então, precisaria publicar os relatórios, mostrar, para que as pessoas que têm interesse no assunto saibam quais estão sendo os avanços nesse tema. E agora, a última sessão é mais ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, não devem ser esquecidos os estudos sobre a classificação sistemática da flora florestal, nem as investigações sobre as propriedades das diversas madeiras e sua fisiologia. Devem ser continuadas as experiências de aclimação e de cultivo, assim como iniciada a criação de um museu florestal, compreendendo herbário, amostras de madeiras e todos os seus produtos em todas as suas aplicações, e coleções dos inimigos dos vegetais, como os casos patológicos, e, finalmente, não descurados os estudos das relações das matas com o clima e com a hidrografia dos lugares onde se acha. Parece-nos que, com o que ficou dito, temos respondido a pergunta que serviu de epígrafe a essas despretenciosas linhas. E acreditamos que, iniciado o serviço florestal em São Paulo, sobre essas bases, logo poderá provar sua importância, compensando largamente pelos benefícios que deve prestar as despesas que com ele foram feitas, pois, assim aconteceu em todos os outros países onde foi criado. Não há motivo algum para supostos que não acontecerá aqui também. São Paulo, 8 de dezembro de 1895. Albert Lohmann. Aplausos 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 Aplausos